Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem as informações pra gente. Olá, João. Boa tarde. Até agora, quantos estudantes já se inscreveram no Enem? Boa tarde, Roberta. Você e a todos. Roberta, olha só, já são mais de 6 milhões de inscritos aí pro Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano, de acordo com o último balanço divulgado aí pelo Ministério da Educação. Esse número, ele foi alcançado aí pouco antes do meio-dia, por volta de 11 horas 40 minutos da manhã dessa sexta-feira, que é o último dia pra fazer a inscrição. Então, quem tem interesse em emprestar o Enem nesse ano, tem até às 11 horas 59 minutos da noite dessa sexta-feira pra fazer a inscrição pela página do participante no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O Ministério da Educação reforça a importância de o interessado não deixar pra fazer a inscrição nas últimas horas antes do final do prazo. Agora, Roberto, também encerra nessa sexta-feira o prazo pra fazer alguma alteração nas informações prestadas no ato da inscrição, como nos dados pessoais, município de realização da prova ou opção pela língua estrangeira, entre outros pontos. A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira, dia 23 de maio. O valor é de R$ 82,00, mas mais de 3 milhões de pessoas já foram beneficiadas aí com a isenção por se enquadrarem nos critérios que permitem essa gratuidade, como é o caso, por exemplo, dos estudantes da rede pública de ensino. As provas, Roberto, acontecem no mês de novembro em dois domingos consecutivos. Então, a gente reforça, quem quer prestar o Enem nesse ano de 2018 tem até às 11h59min da noite dessa sexta-feira pra fazer a inscrição e o endereço é enem.inep.gov.br na internet. Roberto, com você. Tá ótimo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí pra você. E a gente continua falando de educação aqui, porque em 2017 caiu o número de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. O resultado está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que foi divulgada hoje. Até os 18 anos de idade, José sabia escrever apenas o nome. Lição que aprendeu com a mãe nos intervalos da Lida na Roça, no interior de Pernambuco. Ao chegar a São Paulo, na década de 1980, percebeu a falta que a educação formal fazia. Voltou para a escola, mas a vergonha de não saber ler nem escrever o impediu de seguir adiante. Hoje, quase 33 anos depois, José voltou a frequentar a sala de aula. A leitura ele já tira de letra. O dinheiro que ele ganha como ambulante autônomo. A meta agora é escrever perfeitamente. Tudo que eu quero hoje, no momento, é aprender a escrever o que eu preciso, porque me faz falta. O caminho de volta à escola também é seguido por Maria. Criada no interior de Minas Gerais, ela passou a infância trabalhando para ajudar os pais. Casou-se aos 13 anos de idade e, antes dos 14, já era mãe. Só agora, depois dos 60 anos de idade, aprendeu a ler e a escrever. E mais brasileiros estão deixando a situação de analfabetismo. Em 2017, a taxa caiu em todos os grupos etários, para homens e mulheres, e nos grupos de cor ou raça. A queda no número de analfabetos em relação a 2016 foi de cerca de 300 mil pessoas. Em 2017, a taxa de analfabetismo ficou em 7%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em comparação a 2016. O percentual de homens que não sabem ler nem escrever caiu de 7,4% para 7,1%. O de mulheres foi de 7% para 6,8%. Entre a população de cor branca, a taxa de analfabetismo saiu de 4,2% para 4%. E entre pretos e pardos, o índice foi de 9,9% para 9,3%. Já entre as pessoas com instrução, a taxa aumentou. Em 2017, 46,1% tinham pelo menos o ensino médio, percentual maior que o registrado em 2016. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo no país até 2024. Para isso, o Ministério da Educação oferece apoio técnico e financeiro para que estados e municípios promovam a educação de jovens e adultos. Em 2016, o EJA tinha 3,480,000 inscritos. Em 2017, o número de matriculados subiu para 3,6 milhões. Além do EJA, o Ministério também trabalha com outros órgãos públicos para atender as especificidades de quem ainda não sabe ler nem escrever. Como é que fomenta a formação específica para atender esses públicos? É um conjunto, um material didático para a permanência ser feita e os livros atenderem a esse perfil de jovens e adultos. Então, toda uma política integrada, que ao longo dos anos, vem sendo feito a um atendimento que induz técnica e financeiramente as redes municipais e estaduais para que essa oferta seja feita de qualidade. Estou muito feliz com a escola, com os professores e com a equipe, com os companheiros de sala, que são todos maravilhosos. Todo mundo tem vontade de aprender. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, defendeu a importância da mobilização nacional de combate ao desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros, em especial na Amazônia. A ação, lançada recentemente, quer preservar a vegetação nativa por meio de ações conjuntas dos governos federal, estaduais e municipais, além de poderes judiciário e legislativo, setor privado e sociedade civil. Essa mobilização tem por objetivo combater o desmatamento ilegal. Nós temos como uma meta oficial brasileira de combater o desmatamento ilegal até 2030, mas a nossa, em particular, é combater imediatamente a intolerância zero para o desmatamento ilegal. O ministro reforçou que toda a produção agropecuária deve ser feita de forma legal e sustentável. É urgente combater o desmatamento ilegal no Brasil. É intolerável. Não dá para permitir um dia a mais com desmatamento ilegal. Não interessa a ninguém. Não interessa ao Brasil, não interessa ao meio ambiente, não interessa ao setor produtivo. Aquele que quer produzir, não há um outro caminho senão da produção legal, da produção autorizada, da produção sustentável. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos apelando a todos aqueles que estão em regiões do Brasil que precisam proceder na supressão vegetal, ou seja, no desmatamento, que façam de forma legal. Por fim, o ministro destacou quais são as ações previstas na mobilização nacional de combate ao desmatamento. Essa mobilização que nós estamos lançando, que já está em campo, ela prevê uma série de ações com homens em campo, mas também fiscalização por satélite. Nós estamos acompanhando área por área, setor por setor, de cada canto do país, mas sobretudo da região amazônica. Onde está ocorrendo desmatamento, nós estamos sabendo, estamos acompanhando e as nossas forças de fiscalização e segurança, forças policiais, chegarão nesses locais para saber quem é legal, quem é ilegal. Quem é legal, não há nenhum problema. Quem é ilegal, aí sim, terá problemas e sérios problemas, sérias consequências que vão desde multas, embargos de propriedade, enfim, consequências que eu diria que não interessa a ninguém, mas que para nós do ministério, nós vamos agir e agir com muita força. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho